Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um Naruto Jedi Guerra aqui no canal. E hoje a gente já tá aqui na vila, né? Estamos na vila que vai ser provavelmente a base da Katsuki, no caso a gente tá nessa base. Então assim, já vamos continuar fazendo nossos craft pra gente ficar bem forte. E eu acho que talvez o Patrick queira atacar hoje, porque a série tá muito parada, ninguém tá fazendo nada. Então provavelmente ele ou eu vou conversar com ele pra ver de ir atacar o pessoal. Então assim, é isso aí. Eu espero que vocês gostem. Já deixa o like, comenta aí embaixo, se inscreve aí no canal. Porque é nessa série que a gente vai mostrar que, cara, aqui não tem Hokage Lixo, aqui não tem nada disso não. A gente é forte e a gente vai dar um pau nesses caras de Konoha. Então é isso aí. Agora nós temos o modo Seja Membro, tá na descrição, então vamos lá. Então vamos lá. A gente já tá aqui na vila, inclusive o Patrick tá ali atrás. Olha, já tem lobo aqui perto, tem Hagoroma ali atrás. Realmente aqui a vila é muito boa. Tem até um gatinho ali, olha que bonitinho. Calma aí, eu vou ter que dar oi pro gatinho, sinceramente. Cadê? Eu vou já abrir a Lucky Block, mas cadê o gatinho que eu quero dar? Aqui, olha, esse aqui vai ser o gatinho da vila. Eu tenho uma cela aqui, tem como eu colocar a cela no gato? Mariana, tá me escutando? Oi. Mariana, ó, se estiver me escutando, não sei se você tá me escutando, mas... Ah, você tá me escutando. Vamos fazer um combinado? Fala. Ó, é o seguinte, eu vou criar um baú na vila. E nesse baú, vamos fazer um... A gente, tipo assim, a sua espada tem looting, né? Tem. Você prefere você me dar essa espada e eu caçar, ou você prefere você caçar, que eu acho melhor eu caçar, pra ser bem sincera, ou você prefere você caçar e colocar os itens no baú? Porque eu tava pensando aqui, como a gente tem uma espada de loot em diversos Hagoromos, mesmo que se a gente for dividir os itens, compensa muito mais a gente dividir os itens, mesmo tipo, mesmo que se for dividir os itens e tal, compensa 15 milhões de vezes mais a gente dividir os itens do que cada um matar o seu Hagoromo, certo? Sim. Porque, vamos supor, cada Hagoromo com char... Opa, essa aqui... Calma aí, vê se pegou. Deixa eu ver. Será? Afiação, afiação. Afiação? Ah, tá. Essa aqui, inclusive, tem afiação 3, eu acho. É, me falaram isso, que a sua espada é muito boa. É, ótimo. Bom, então vamos fazer esse combinado? Vamos fazer assim... Tá, toma aqui. Tá. Você me dá a espada, eu pego os mobs. Toma essa aqui pra você, por enquanto. Eu tenho uma de afiação 1. Essa aí tem afiação 2. Inquebrável 3. Eita, cadê ele daí? Peguei. Obrigada. Pega com ela, por enquanto. Bom, deixa eu pegar aqui um negócio. Então vamos fazer assim, então. Eu vou pegar os itens e vou colocar os itens dentro do baú. Pode ser? Vou derrotar os Hagoromos e vou colocar os Hagoromos dentro do baú. Já vou aproveitar, já vou craftar algumas outras coisas. A gente se encontra logo, beleza? Porque hoje, Mariana, eu quero fazer um plano muito da hora. Você ainda vai entender. Que plano, moleque? Você vai ver, você vai ver. Você vai fazer um baú de madeira? Aham, da última vez a gente tacou Konoha só com explosões, né? Sim. Então. Ai, meu Deus. Patrick, olha o tanto de Hagoromo aqui. Sim, pô. Eu já vi já, por isso que eu falei sobre isso, sobre o plano. Enfim, vamos lá. Vamos fazer uns negócios aqui. Vou também. Bom, então, vamos lá, né? Calma aí, ó. Então, como ele pegou o negócio, então, sinceramente, eu tenho... Eu tenho que perguntar se ele tem Ender Shast. Ó, eu tenho bastante... Ó, a Fiação 2, essa espada aqui. Essas duas são a Fiação 1. Esse também é a Fiação 1. Esse aqui tem a Fiação 2, então eu vou ficar usando ela, né? Pra mim... Pra me negociar. Mas eu... Será que ele tem Ender Shast? Porque esse ele é muito melhor, porque eu tenho bastante coisa que eu preciso. Então eu não queria jogar nada fora, entendeu? Mas tudo bem, ó. Vou transformar isso aqui pra gente poder fazer várias armaduras. Eu vou transformar isso aqui em Super Chakra, cara. Porque... Ah, calma aí. Ah, não. Eu não tenho a Maldição do Ódio ainda, porque eu não consigo pegar o osso, cara. Eu não tenho osso. Deve perguntar se ele tem Ender. Vou fazer um enigma. Até parece que ninguém vai perceber, né? Mas, enfim. É porque aqui tá tendo bastante spawn de lobo. Então, tipo... Seria muito bom se tivesse, cara. Mariana! Ai... Ai, que susto, cara. O que foi? Mano, a gente tá numa vila diferente. Isso explica muita coisa. Como assim? Por quê? Ué, essa aqui não é a vila, pô. Certeza? Sim. Ué, como assim? A vila... Eu lembro que a vila que a gente... Nossa, a gente tá muito malucão. A vila que a gente tinha achado não tinha uma casa de dois andares. Certeza? Absoluta. Mas aqui também tem bastante coisa. Não, é. Aqui tem muita coisa. Claro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou aproveitar e pegar as coisas daqui. A gente vai pra outra vila. Porque na outra vila tem alguns itens escondidos. Inclusive osso. E a gente vai precisar de osso. Ah, tá. É, então. Eu tava precisando de osso. Mas eu tenho 12, só que tá guardado no Ender Chest. Ah, tá. Eu coloquei Ender Chest aqui. Vem cá, me segue. Cadê? Tá aqui no centro. Cadê? Aí, ó. Ah, tá. Nossa, que bom. Você quer já os osso? É, você pode domar... Não, é. Você pode domar os lobos que você quiser. Vai domando por enquanto. E depois eu só passo matando. Vai domando aí. Ó, você... Tá. Vai domando, vai domando. Vai dar pra mim e pra você. Vai domando e depois eu passo matando. Eu vou lá matar alguns coisas, alguns bichos. Tá. Tá, então agora é fácil. Eu só preciso procurar, né, os lobinhos. Deixa eu ver. Eu tenho bastante gato fofinho aqui por perto. Mas, enfim. Vai ser isso. A gente vai, então, atacar pelo que parece. Mas eu não sei como a gente vai atacar. Tipo, ele falou que da última vez foi com explosivo e tal. Então eu não sei o que a gente vai fazer. Mas pouca coisa não vai ser, né? Então já vamos ficar observando, ó. Eu tenho que achar os lobinhos. Nossa, aqui tem bastante agoromo, cara. Então, cara, eu não tinha percebido. Vocês perceberam? Aqui não é a vila. Será que eu andei tanto assim que eu saí da vila? Eu nem lembro, cara. Bom, mas deixa eu procurar aqui. Calma aí. Eu tô procurando lobos, cara. Vocês viram que no começo tinha um monte, ó. Inclusive ali, ó. Acho que ali é onde é um lobinho. Olha aqui. Aqui já tem um. Para de matar eles, lobinho. Ó. Malcriado. Ó, pronto. Temos um lobinho. Será que ele me segue? Deixa eu ver. Ele me segue. Ai, que fofinho. Vamos lá. Então a gente vai pegar mais alguns. E é isso aí. A gente... Eu tenho que fazer outro Renegão Supremo. Mas para isso eu vou precisar das maldições do ódio. Então eu vou... Calma aí. Eu vou procurar mais, né? Porque a gente precisa de mais de um. Para fazer um Renegão Supremo, eu preciso de duas maldições do ódio. Ele tá vindo atrás de mim. Deixa eu ver. A gente tem que achar mais. Eu lembro que tinha bastante por aqui. Então já que a gente vai atacar, inclusive... Ai, Deus. Caí. Eu vou ter que fazer mais também... Como fala? Vou ter que fazer mais armadura. Ainda bem que veio aquele negócio ali de ferro. Tipo, não é tão bom assim. Mas já ajuda, né? Cara, sinceramente eu não tô achando mais lobinho. Cadê eles, cara? Eu juro que eles estavam aqui. Ó, tem um aqui no meio. Um aqui no meio. Pronto. Aqui tem outro lobinho. A gente já tem duas maldições do ódio. Então já dá para fazer... Olha que bonitinhos. Ah, mano. Olha que bonitinhos. Agora eu tenho dois lobinhos. Olha que fofinhos. Ótima, Lia. Tá. Daqui a pouco, infelizmente, eu vou ter que matar eles. Eu sou uma desgraçada, né? Pode me xingar nos comentários, vai gente. Inclusive, eu teria que... Nossa, se eu achar mais lobinho, eu vou domar ele e vou ficar para mim, cara. Para mim atacar os outros junto com o lobinho. Se matar meu lobinho, o negócio vai ficar louco, cara. O negócio vai ficar louco. Porque, inclusive, comentaram lá que na outra série do Vila, lá, o pessoal matou o lobinho do Patrick, cara. Isso é inadmissível. Olha que fofinhos. Não tem como matar uns negócios fofinhos desses. Os caras foram, tipo assim, ao extremo, tá ligado? Podia matar ele, colocar fogo, fazer qualquer coisa. Inclusive, eu quero domar um cavalo. Cara, por que eu estou falando isso? Eu estou ficando louca. Não devia estar fazendo isso, não. Foca no Guerra Maria, né? Porque eu não estou achando nada. Tá, então já só tinha dois lobinhos. Então, é isso aí. Então, agora vamos no Ender Chest. Eu vou transformar uns chakras para a gente já ir fazendo as coisas, né? Deixa eu ver. Tem madeira. Vou fazer uma Crafting Table aqui. Ó, inclusive, tem uma cela que eu peguei da Lucky Block. Daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa com ela. Ó, vamos colocar aqui. Então, já dá para a gente transformar mais em Super Chakra. Ó, isso aqui já dá para a gente transformar também. E a gente não está ruim, cara. O Patrick agora vai ficar com a espada que eu peguei. Então, a gente já vai conseguir reunir muito mais chakras. Ó, vou colocar aqui, ó. A gente já tem bastante chakras. 16 Super Chakras. Ok. Caraca, olha o tanto que ele pegou. Nossa Senhora. Caraca, olha o tanto de chakras já. Eu vou pegar os que tem no meu Ender Chest aqui. No meu... É, no Ender Chest. Ó, já vou colocar mais aqui embaixo, ó. E caraca, a gente tem bastante. E eu também tinha pegado vários, ó. Nossa, a gente tem muitos. Eu, sinceramente, não sei se aqui vai ser a nossa base, base mesmo. Mas, quem sabe, né? Ó, a gente tem mais Super Chakra, mais coisa. Então, eu já vou guardando... Mano, olha isso aqui. Isso aqui é tipo... Isso aqui é tipo paraíso, tá ligado? Tem 20... Mano, tem muita coisa aqui. Inclusive, eu vou pegar uns aqui, ó. Para já transformar em Super Chakra. Para ninguém ter que ficar fazendo, né? A gente não perder o nosso tempo. Eu já vou colocando também uns elementos aqui. Porque a gente vai ter... Elementos? A gente faz com elemento? Ah, sim. As negócios a gente faz com elemento. Então, é bom colocar aqui, né? Porque caso tenha que pegar alguma coisa e tal, a gente já tem aqui. Mariana! Ai, que... Tá aí? Cara, que susto, cara. Toda vez que você fala, eu tô com susto. Você já pegou os lobinhos, já? Tem dois só. Eu não achei mais nenhum. Mas já tá com você? Tá aqui, ó. Tá, eu achei um. Olha, Patrick, se secando, tadinho. É, Mariana, eu entendo. Eu não vou matar eles. Não vou, não vou. Eu entendo, Mariana. Mas, infelizmente, para a nossa vingança, a gente vai precisar deles. Vem cá, me segue. Depois eu vou pegar outros. Então, eu vou fazer a gangue dos lobinhos. É, não. Você pode depois fazer uns lobinhos. Mas é porque, por enquanto, para o nosso plano do Rhinestaringan, a gente vai precisar de bastante lobinho. Vem cá, me segue. Tá. Eu tava fazendo umas armaduras. Eu tenho que ir mesmo? Até a batalha? Ah, a gente já tá indo? É, logo, logo. Antes eu preciso que você dê um mexinho com mais alguns lobinhos. Eu tinha visto um lobinho por aqui em algum lugar. Toma, toma os negócios. Você vai? É, toma aí. Deixa eu precisar que daqui a pouco você... É. Calma aí. Deixa eu... Deixa eu falar. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Você é muito bom. Cada um dropou... Ah, não. A gente não tem tempo, velho. Infelizmente. Ah, dropa mais de um. Sim, cada um dropou cinco. Nossa, que bom. Bom, eu vou... Ok, então eu vou começar a fazer meu Rhinestaringan. Tá, eu vou procurar mais um lobinho, porque eu sei que tem um lobinho por aí. Logo após isso eu venho falar com você, porque aí vem de você, se você for querer eu ataque junto comigo. Se você não quiser pode ficar. Tá, tranquilo. Perfeito. Vamos lá. Eu vou fazer minhas armaduras pra me preparar. Tá, tudo bem. Caraca, mano. Toda hora que ele fala comigo eu tô com o maior susto. Vocês não tem noção. Ah, mano. Tadinho dos meus lobinhos. Mas vocês vão ver, gente. Eu vou fazer uma gangue de lobinhos, tipo uns dez. Aí quando eu for atacar eles vão tudo junto comigo. Ó, vamos lá. Eu tava indo ali, né. Eu vou jogar uns itens fora aqui. Pra gente não ir pra batalha com setecentas coisas, né. Então ó, já vou jogar fora. Ai, cara. Ai, ai. Vocês sabem. Quando a gente tava lá, o Patrick disse que ele viu o Nen. E o Nen tava de Kurama. Ou seja, se a gente aparecer lá, eu quero ver eles no mínimo com um Rinnegão, um Rinnega Supremo. Menos que isso. Nossa, vai ser muito triste, cara. Muito triste. Os caras que falaram que eles eram fodas. Esse aqui. Quero ver, cara. Vocês tem esse baú aqui que a gente tem? Claro que não, né, palhaços. Então eu quero ver se eles vão tá fortes assim mesmo. Ah, mano. Eu tenho que honrar meus lobinhos, tadinhos. Eles foram embora. Mas eu vou honrar eles. Eu vou derrotar todo mundo que tiver lá. Ó, vamos ver. Agora eu tô me sentindo confiante. Tô com a afiação dois, mas tá super de boa. Dá nove de dano. A outra dava dez, mas não é muita diferença. Então eu só vou ficar esperando o Patrick. Eu acho que ele tá fazendo alguma coisa. O que é que ele tá mexendo? Será que ele tá mexendo nos chakras? Sei lá. Eita, ele fez um monte de super chakra. Deixa eu organizar isso aqui. Caraca, ele fez um monte. Nossa senhora. Agora tá arrumadinho. Cara, o que ele tá fazendo, cara? Tá fazendo enigma, moleque? O que você tá fazendo aí? Ah, não. Ele tá pegando. Oxi. Tô fazendo enigma. Código Morse aqui com os negócios. O que ele tá fazendo, cara? O que será que ele tá fazendo? Será que ele tá tentando fazer? Inclusive, eu deveria tá tentando fazer as coisas, né, cara? Deveria tá tentando. Caso, eu preciso fazer com isso aqui, ó. Eu preciso fazer... Já vou começar, então, a fazer. Já que ele tá demorando pra ir atacar. Eu preciso começar a fazer os... Calma aí, eu tenho que pegar... Calma aí, eu preciso disso aqui. Eu preciso começar a fazer os negócios pra fazer o chacujo, cara. Ó, tipo, isso aqui, ó. Sei lá quantos que eu fiz aqui. Ah, não. Eu não fiz tantos. A gente precisa fazer isso. Tipo, você coloca isso aqui em volta, os fragmentos. E coloca os chacras no meio. Eu vou colocar cinco, a gente já vai ter bastante. Se ele quiser fazer, já vai ter meio que pronto, entendeu? Ó, dois desse aqui. Pra fazer o chacujo, eu acho que o mais forte. Eu acho que são... Cadê? Eu acho que são, tipo... Três Gudodamas. Não é tão difícil, mas o Crafty é bem chato. Então, tipo, se já tiver as coisas prontas, eu acho que fica bem mais fácil. É, pra quem quiser fazer, no caso, o Patrick, né? Porque eu tô meio que ajudando, parceria com ele. Então, fica bem mais fácil. Mas e aí, gente? Gente, sobre aquele negócio da base da Katsuki, vocês estão preparados, cara? Porque eu, sinceramente, eu tô muito animada. É, sinceramente, depois que acabar já esse negócio aqui... Ah, falta o botão. Acho que eu vou ter que buscar. Inclusive, acho que eu vou gastar uns negócios aqui. Eu vou colocar uma Gudodama aqui, esse negócio. Só pra não perder. Aquele negócio da base que a gente vai fazer aqui, cara, eu tô simplesmente muito animada. Depois que acabar esse guerra, eu não sei qual vai ser o fim disso aqui, sinceramente. Mas se eu, o Patrick, a gente conseguir ganhar, mano, vai ser muito foda essa Katsuki, cara. Imagina, eu, o Patrick, tipo, Conan e Pain. Nossa, o bagulho vai ser louco. Eu vou tentar ajudar ele, igual eu já tô fazendo agora, pra gente, tipo, ser os mais fortes, tá ligado? E se alguém vir, nossa, não vão peitar. Nossa, vai ser muito da hora, muito da hora mesmo. Mas, e aí? Tô esperando até agora esse ataque. O Patrick não falou nada até agora. E aí? O que será que ele vai fazer? Eu vou aqui nesse Hyuga, vou ver se ele dropa do tom. Deixa eu ver. Deixa eu ver, dropou do tom? Dropou um. Ah, nossa, se tivesse com pilhagem, ia ser bem mais fácil. Só que eu dei a pilhagem pra ele. Eu não sei se ele tá pegando. Ele deve estar focando em alguma outra coisa que eu não tô entendendo, sinceramente. Ó, no Kenin. Porque, simplesmente, a gente já tem tudo. Se ele viu o Nen de modo Kurama, com certeza eles não vão ter nada, cara. Com certeza. Se bem que a gente não tá atacando também, então eles têm o episódio todo pra eles fazerem o que eles quiserem. Mas, se for de Rinegan Supremo, são duas pessoas. Tô nem aí, cara. Sinceramente, eu espero que ele não esteja com medo, mano. Porque o Patrick com medo aí é difícil, cara. Os caras devem estar muito fracos. Meu Deus do céu. Bom, vou pegar umas, inclusive, umas areias aqui pra fazer aqueles negócios lá dos frascos, entendeu? Porque vai ter que fazer pra fazer o Rinegan. Então, tipo, pra não ficar indo andando, eu já vou ajudar ele. Sei lá se ele já tem, mas eu não tenho também. Pra já me ajudar também, já fazendo. E aí, Mariana, preparada? Nossa, tá afogando ali, velho. Tá pronta? Eu tô, eu tô. Esperando, pensei que você nem ia mais. Não, não, claro que eu vou. Eu tô me preparando já fazendo, você viu? Já tem uma Gudodama lá. É? Sim, eu já tô preparando. Se puder usar o Shakuja, a gente já vai ter os negócios. Então, olha aqui. O que foi? Eu não sei, eu não sei ainda se o Craft no Shakuja tá normal, mas olha o que eu tenho já na minha mão. Uma Gambai? Exatamente. Como que você fez? Então, eu tava, é isso que eu tava fazendo agora, reunindo, reunindo dinheiro. Inclusive, eu reuni um pouco pra, eu reuni também pra você. Eu tava planejando te comprar uma Samerada selada e depois retirar o selo dela. Caraca. Nossa, eu nem sabia disso. Do quê? Retirar o selo da Samerada? Tipo, o quê? Mas eu não sabia que isso era tão bom. Então, você acha que é melhor? Do que o Shakuja? Não, óbvio que não. Mas a gente não vai conseguir craftar. Então, na verdade, eu não sei se a gente vai conseguir craftar. Ó, uma coisa. Sabe esses giga chakras que eu deixei aí? Aham. Essa é a sua parte, cara. Tudo seu. Tudo que tá aí é seu. Ah, cara. Para com isso. Não tem turquia. Não, não. Não, é sério. Porque às vezes você pode precisar. Não, tudo bem. Mas aí, se precisar, né? Inclusive, você não acha que seria depois melhor cobrir isso aqui, sei lá? É por isso que eu tô falando pra você guardar. Entendeu? Ah, tá. Nossa, eu arrumei tudo bonitinho aqui, cara. Tá, mas... Não. Isso é tudo sua parte. Pode guardar. Ó, o suiton, o futon da hora. Mokuton, velho. Por que você fez Mokuton? Eu ia fazer no começo o modo sempre do Hashirama, mas aí eu peguei a pilhagem e fiz um Renegar. Ah, tá. Enfim, vamos? É, já vamos. Ó, no meio do caminho, vamos aproveitar e tentar derrotar o máximo possível de Tentei e Ninja Renegado. Porque a gente, dependendo de quantas a gente conseguir, a gente pode te conseguir uma Gambai... Cadê você? Tá aqui. Ah, tá. A gente pode conseguir uma Gambai ou a gente pode conseguir uma... A gente pode te conseguir pelo menos uma ação errada sem selo, que já é muito mais poderoso do que eles devem ter. Eu tenho certeza que ninguém de lá deve ter... Deve ter Shakujou. Porque eu tenho quase certeza que alguma coisa do Shakujou tá diferente, sabe? É. Então, ou deve ser o Craft, ou deve ser o Dano, porque da última vez tava muito fácil e o Dano era surreal. Então, alguma coisa deve estar diferente nisso aí pro Shakujou. Enfim, preparada? Ah, o estilo do Lamento também dá dinheiro, viu? É, sim. Tem bastante, ó. Aqui na frente é melhor você pegar do que eu. Não, óbvio. Por isso que nem vou pegar. Não, não, pega meu. Ó, tem aqui, ó, do lado. Deixa eu ver se já deu o suficiente. Já tem mais do suficiente, já. Bom, a gente alcan... Mas, sim, a gente alcançou o que precisava. Você pode tanto pegar uma Samerada sem selo agora, quando a gente conversar com a Tenten, ou você pode pegar uma Gambai, igual eu. É, você que sabe. Fala qual que é melhor, porque eu, sinceramente, nem pensei em fazer. Ah, é a Gambai. A Gambai é a melhor, acho. Tá, então... Se a gente encontrar... Vem cá, deixa eu ver quantas vezes dá na Gambai da 17. Eu acho que a Samerada sem selo dá 19. Não tem muito... Caraca, e eles não são tão ruins assim, né? Tipo, o Shakujou antes dava o quê? 30? Ah, o Shakujou é um absurdo, velho. É, absurdo. Mas, tipo, isso já tá... Eita. É, já ajuda. Nossa, quase que eu fui de boca. Enfim, vamos lá, Mariana. Hora da gente começar essa guerra. Hora da gente arrancar a vida desses otários aí. Vamos. Cara, eu tô confiante. Ah, eu também. Pode ficar bem tranquilo. Se você viu o Nen de modo Kurama, os caras não vai ter nada, cara. Não. Eu vi ele de modo Kurama, mas talvez eles tenham alguma coisa agora, entendeu? Sim, mas... Então, é por isso que eu tô tentando tá um passo à frente. Por isso que eu tô fazendo a Gambai e vou ver se eu consigo pegar uma Samerada sem selo pra você. Vamos lá, então? Vamos. Tá. Ó, Konoha é literalmente nessa reta aqui, ó, que eu tô indo, tá? Só você continuar me seguindo. É literalmente nessa reta. Eu acho que ela é em 200, alguma coisa assim. Ó, tem uma tentinha ali. Vamos aproveitar e vamos pegar já. Pegar a Samerada e tirar o selo dela. É, ela é melhor do que a fiação, né? Muito melhor. Deixa eu ver. É, tem uma crushing table aí? Hum, tenho. Coloca aí no chão. Tá. Vamos pegar essa Samerada aí e arrancar o selo dela. Deixa eu ver quanto que custa as coisas. Sai da tentaipa. Caraca, tem do Hidan, tem um monte... Ai, que susto. Ah, é que tem outra tentinha ali, calma aí. Tem várias coisas aqui, velho. Tá. Ó, tem bastante tio do Lámen aqui. Nossa, tem muito. Tio do Lámen é bom pra fazer Lámen divino. Depois eu te mostro o que é esse. Ah, me comentaram isso. Ele é bom mesmo? É, muito bom. Me falaram que é até melhor que as maçãs. Sim, é melhor que uma maçã do Cap. Caraca, então eu vou começar a juntar um monte de coisa. No caso, você vai ter que juntar, tá? Então eu já jogo a culpa toda em você. Ah, tá. Calma aí, eu tô tentando desbloquear aqui a Samerada, mas eu não lembro se é... se é chakra normal ou se é giga chakra. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que eu vou derrotar esses daqui antes. Vou derrotar essa arboroma aqui e já vai dar o suficiente. Tá. Eita, tá quebrando suas coisas com a doroma. Ah, relaxa. Não tem importância nem a doroma. Pode ir atrás dele. Calma aí. E... Aí, acho que deve ter dado. Douglas não tirou o seu lugar se a Samerada. Por quê? Eu não tô entendendo isso. Ah, que estranho. Bom, eu vou continuar tentando aqui. Aí eu mando ela pra você. Calma aí, achei aqui, Marina. Diga chakra e chakra. Pronto, acho que é assim. Deixa eu ver. É, bom, ela dá... Cadê a bichona? Ela dá 16 de dano. Uma menos que a Gambai. Toma. Ah, mas eu já... Caraca, eu botei uma Samerada, mano. É, é muito louco, né? Cadê? Aí, ó. Caraca, olha que bonita. Da hora, né? Parece um pedaço de coxa de frango. Nota fica. Vai, vamos. Vamos lá, vamos lá. Ah, verdade, eu tô com sua espada de pilhagem aqui. Depois eu tenho que guardar ela. É. Talvez os idiotas... Acho que a gente não vai morrer, não, mas talvez os idiotas possam ter algum baú. Vamos seguir na reta, então. Vamos seguir aí. Ah, lá perto saiu um monte. Uhum. Tem até aqueles da reta. Talvez essa aqui. Essa aqui é a vila, viu, Mariana? Será que é a nossa? Uhum. É a nossa. Caraca, eu andei tanto assim? É, a gente andou pra caramba e acabou nem percebendo. Verdade, é aqui mesmo. É, a gente achou outra vila de tanto andar, velho. Meu Deus do céu. É aqui, ó. Tanto que aqui vai ter uns ossos aqui. Eu vou aproveitar e já vou guardar no meu baú escondido. Depois a gente volta aqui e vai pegar. Rápido a gente consegue pegar. Vamos lá, então. Vamos, que eu quero testar essa Samerada. É, eu também quero testar o poder da minha Gambai. Tipo, ela é só bater, né? Não tem aqueles negócios de testar nem nada. Não, não, não. É só bater, só bater. Eu quero ver se eles vão aguentar quatro tapas. Vamos ver. Eu acho que com a Gambai e Samerada, cara, basta, sei lá, um tapa meu, um tapa teu, a gente mata um cara. E vamos ver também. Isso aí sabe do que serve? Tanto pra gente arrancar uma vida dos idiotas, tanto pra gente ver o nível de força deles. É, porque até agora, tipo, tá todo mundo muito quieto, né? É, exatamente. Ninguém veio atacar ninguém. Então, ou eles podem, tipo, tá muito fracos, ou então eles podem tá, tipo, treinando, conseguindo coisas em segredo, né? Enfim, eu vi o Tutu derrotando o lobo, né? Ah, é? Uhum. Tipo, você não viu coisa no chat? Apareceu. Se ele tá derrotando o lobo... Então, se ele tá derrotando o lobo, significa que ele não tá tão forte quanto a gente punta. É, ou então ele já pode ter derrotado e a gente nem viu, não sei. Mas eu acho bem difícil. Também acho um pouco difícil. Ela é um pouco, um pouco não muito, né? Porque eles têm que dividir recursos, querendo ou não. O Konoha é muito grande, velho. Aqui é só eu e você, uma espada de filhado. Aquele, aquele bagulho, aquele baú gigante que a gente tem, mano. É, então. É tipo um sonho. Preparada? Preparada, Mariana? Tamo chegando já. Ali, Mariana, chegamos. Olha só. Se você disse a minha errada, eu e o Dubai, e ali na frente tem um Tutupanaca. Vamos matar. Chegue, segue. Cadê? Ali na frente. Meu Deus, tá tudo destruído, nem dá pra andar aqui. Mano, você é muito lerna pra acompanhar. Vai, vamos, rápido. Tô aqui, cara. Então vai, vem, 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 vem. Aproveita. O que você tá fazendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, Mariana. Deixa só... De Charingan. De Charingan. Vamos deixar ele correr, vai, vem. Olha lá, vamos brincar com ele. Olha só, cara de espanto. Olha lá, olha lá. Ei, quando vem os índios animando. Ei. Na mão. Vamos matar na mão, vamos matar na mão. De Charingan, cara. Eu vou bater com o pão, vai. Deixa eu bater com o pão. Tá. De Charingan, que vergonhoso. É pro Charingan esse aqui? É o pão, mas é a manga. Nossa. Ah, de pão. Nossa Senhora. Cara, ele deu sorte, o item não dropou. Falar a verdade, ele tá até bugado. Ele tá até bugado, que estranho. É, ele bugou. Deve ter bugado. Deve ser ou o game rule dele não foi, né? De tão bugado esse cara tá. É, sei lá. Ele não spawnou nem aqui na vila? Ai, ai. Nossa Senhora. Cara de Charingan, cara. Que bosta. Vamos quebrar esses baús. Focinho, correndo. Vamos quebrar o baú dessa porcaria aqui. Vai guardar uns itens aqui. Vamos quebrar os baú, mas não tem baú. É, calma aí. Deixa eu guardar. Guarda. Ah não, pode quebrar. Ninguém vai me matar mesmo. É, ninguém vai me matar a gente, cara. Eles não vão me matar a gente de Charingan, não, velho. Cadê o resto? Não tá aqui? Será que se esconderam? Deve ter se escondido esses vermes. Eles sempre abandonam o Konoha, cara. Eles nem ligam pra vila mais, velho. A vila tá tão destruída. É, eles ficaram falando de mim. Nem liga, não faz merda. É, a vila tá tão destruída. Os caras não fazem nada, velho. Ah, perfeito. Queria saber quem é o Hokage daqui, né? Tá ali do outro lado, Tutu. Quer me seguir? Deu shift. Deu shift pra gente ver. Deu shift? Você tá vendo o nome dele? Eu não tô. Ele já tá com menos uma vida. Só tem duas vidas restantes. Quer acabar com a próxima? Ah, não sei. É que isso é bem difícil, né? Tipo, sei lá. Bom, quem matou foi você uma vez, né? Ah, você quer fazer as honras? É, óbvio. Se você matou uma vez, eu quero matar outra. Tá louco? É que eu queria testar com o pão, né? A gente já viu que com o pão já mata. É porque ele tava de Charingan também. É, mas ele correu bem. Ele deve tá bem escondido aí pelas árvores. Difícil vai se achar. Ah, não vamos perder tempo com essa porcaria, não. O cara tem um Charingan, velho. Todo bugado. Eu vou querer matar um cara desse. Ah, essa vila toda quebrada. Vamos voltar pra nós. É, vamos. Quando eles estiverem um pouco mais fortes, a gente pelo menos poder pegar um Rinnegan Supremo deles, a gente volta pra cá. Vamos lá, me segue. Eu vou abrir o caminho. Do outro lado, vem cá. Vai, vamos. Vai, vamos. É muito lucro. Vai, vamos pra vila. Vai, me seguindo. Bom, então esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eita, saí do negócio. O Jesus Cristo saiu daqui. Saiu da água. Bom, mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Cara, a gente bateu nos caras de pão. O cara tá de Charingan, pelo amor de Deus. Eu espero que ele esteja, pelo menos, guardando. Mano, mas ia ser muito burrice guardar modo logo agora que, tipo, a vida é tão importante, sabe? Então, tipo, por isso que agora eu tô saindo com tudo equipado, né? Porque se for pra morrer, que seja usando tudo que a gente pode. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já viram que essa vila é uma vergonha. Eles falavam tanto de Hokage e o lixo, mas, é, os caras são muito ruins. Tanto que a gente já tá, o quê? De Samirada, Rinnegan Supremo, tem um monte de Chakra. Se tiver como, a gente faz o Shakujo, mata os caras em um tapa. Então, é uma vergonha essa vila. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero que o pessoal que esteja se escondendo, eu espero que, sei lá, estejam mais fortes, sabe? Pra mim não ter que bater com o pão e matar eles. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E fui! E aí Eu espero que vocês tenham gostado.